Música 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 Ouviramos o melhor do que está no Rio de Janeiro, o que foi o Jínguos Aí vem o nome azul, Marcelo Mão de Pedra Música Música Ouviramos o melhor do que está no Rio de Janeiro Música 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 E convidamos os senhores atentos até 65 quilos Aí vem o atleta Moisés E convidamos os senhores atentos até a próxima E vamos à apresentação dos atletas No corne azul Até 65 quilos o senhor vai ficar aí Da Academia The Time Family Marcelo Mão de Pedra E no corne vermelho o senhor desafiante Até 65 quilos A Academia Grace Marriolê no Zona Branco O senhor desafiante Moisés Temos três alves de dois minutos Vamos na selagem do ringue Boa sorte 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, três.